Voltando com o nosso espaço feminino, então é isso, Monique Souza, nossa chefe, vai estar fazendo duas barrinhas de cereais hoje pra gente, só que a gente vai fazer uma agora e depois de um tempinho a gente faz a outra, tá? Então, você disse que tem então opção de fazer assada e refrigerada. Que coisa, gente! Se você quiser uma barrinha mais crocante, conforme essas que vendem, você pode assar, porque aí as frutas secas vão ficar mais crocantes, vão ficar mais sequinhas. Se quiser somente fazer e ter sempre a mão ali na geladeira, bota na refrigeração que tá ótimo e dura bastante. Então, qual é que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer primeiro a de chocolate. Vamos lá! Vamos lá! A escolha dos ingredientes foi o seguinte, como a gente tá com a temática de sedentarismo, eu pensei numa receita que pudesse proporcionar energia, pra as pessoas poderem ter ânimo pra se exercitar. Então, tudo aqui é rico em arginina, que é muito bom, é antioxidante, melhora espasmo e tudo mais. E aí a gente vai usar a tâmara, que eu vou colocar aqui dentro do processador. Ela foi ligeiramente hidratada, porque como é uma tâmara sem caroço, ela é um pouco durinha, um pouco seca. E aí eu vou bater a metade dela com gergelim, a metade também, que aí depois eu passo a outra metade deles, as avelãs. E agora eu vou colocar um pouquinho do cacau. Eu coloco 50 gramas na receita, mas pode ser a gosto, tá? Porque o cacau é bem amargo, né? Então, nem todo mundo curte. E agora vamos ao barulho. Vamos ao barulho, sem problema. Então, aqui foi a tâmara, avelã, gergelim, branco. Agora mais um pouco de tâmara, não é isso? Isso, mais um pouquinho de tâmara. Olha só a diferença, gente. O mais legal dessa receita é que parece que ela vai dar errado. Ela assusta e aí depois ela surpreende. E aí como é que eu sei que já tá quase bom? Eu tenho que pegar um pouquinho da massa, tá? E fazer assim, pra ver como que tá a textura dela. E aí quando ela já tá soltando da mão e já tá dando formato, ela já tá boa. Maravilha. E o doce dessa massa aqui, da barrinha, eu controlo pela tâmara. Se eu quero mais doce, eu ponho mais tâmara. Se eu quero mais amarguinho, ou eu boto mais cacau, eu diminuo a tâmara. Tá bom? Muito legal. E aí já tá pronto. Só vou bater mais um pouquinho e tá ok. Mas aí você mexeu e tem a necessidade, então, de dar mais uma batidinha. É, porque ainda tem uns grânulos aqui, ó. Uns pedacinhos de tâmara. Tá, eu sei. Só vou bater mais um pouquinho. Porque também tem gente que gosta, né, de sentir uns pedaços maiores. Gosto, gosto. Gosto, assim, né? Gosto. Aí eu vou botar um pouquinho mais de gergelim, pra ficar mais crocante. É a última batida, prometo. Vamos lá. Não, não esquenta não. Aqui é cozinha. Cozinha é isso. Foi. Ó. Ficou bem legal. Deposito tudo aqui. Gente, é porque... Ó, adorei, olha. Muito bom. Vou fazer. Como é que fica legal? Olha como rende, né? Nossa, daqui dá. Aí dá quantas? Quantas barrinhas aí? Depende do tamanho. Se for da tradicional, que tem cerca de 50, 60 gramas, aqui vai dar umas 4 ou 5. 4 ou 5. Aí eu vou colocar só um pouquinho mais de gergelim. Aquele ali eu uso pra decorar também. E ainda tem mais. Você já ouviu falar no docinho vivo? Não. Não? São esses docinhos que a gente fala de raw food, né? De culinária crua. Ah, sim, sim, sim. Então, é isso aqui, ó. Você só faz assim. Ah, só isso. E vira um docinho vivo. Só isso. Deixa eu pegar aqui. Ah, eu podia até pegar pra você, né? Tudo bem. Aí eu vou colocar aqui e essa vai à geladeira, tá? Ah, você vai então espalhar aí na massa pra poder depois cortar. Pra depois cortar. Essa vai pra geladeira. Vai pra geladeira. Eu vou dar todo o formato dela aqui. A próxima a gente faz no forno. Então, eu fiquei pensando, pô, como é que vai ser pra fazer... Aí tem que fazer o corte, né? Depois. Então, como é que vai ser pra fazer as barrinhas? Tá aí. Coloca todo mundo aí no papel e depois... É. Já que é vivo, né? Já que é vivo. É só fazer assim. Se tiver em casa... Quanto tempo na geladeira? Quanto tempo? Olha, se você tiver... É pouco tempo. Tipo, 30 minutinhos, assim. Essa tá bem firme. Eu fiz bem firme. Então, vai ser menos. 10 minutos já tá bom. Mas se quiser e tiver tempo, pode deixar 24 horas que fica perfeita. Melhor textura é de 24 horas. Que aí é bom pra você embalar e levar pro trabalho. E ela não ficar melada. Sim. É basicamente isso. Nossa. Dá pra cortar... Tem umas forminhas que elas... Você corta assim, quadradinhos, né? Isso. Dá pra fazer quadradinhos. Estrelinha, coração, quadradinho. É, pro lanche das crianças também. Isso aqui pra criança é ótimo. Que aí foge daqueles industrializados, né? E fica tudo legal. Tá aqui. Tá pronta. E tá perfumada, gente. Cheiro de chocolate, né? Com a mistura da tâmara. Aí o ideal é deixar ela o mais retinha possível. Isso. Pra poder ficar bem uniforme. Ah, é? Não faz isso não. Tem que deixar tudo aqui, pai. Vamos lá. Isso aqui é o ouro. É o ouro. Esticadinho. E aí eu vou finalizar com o gergelim. Que aí depois, quando eu cortar, vai ficar essa camadinha por cima. E ele não vai soltar muito, não? Quando você... Ah, você vai pressionar um pouquinho. Ela vai apertar. É. Ah, segredo. Essa também poderia ir ao forno, tranquilamente. Ia ficar bem gostosa também. No forno, quanto tempo? É rápido, 10 minutos. Porque como a gente tem muita frutose aqui, por conta da tâmara, ela vai caramelizar se deixar mais tempo. Vai queima muito rápido. Fogo já pré-aquecido. Pré-aquecido a 200 graus. Prontinho. Os contatos da nossa chefe Monique, que você está acompanhando aí no vídeo. Agora eu vou levar a geladeira. Deixa eu lavar aqui a mão. E aqui nós temos a nossa cartela. Aliás, a cartela é o que a Letícia está me apontando. Nós temos a nossa barra de cereal aqui. Essa aqui é de tâmara, chocolate em pó. É isso? Cacau. Cacau, perdão. Cacau. Avelã, gergelim. Faltou alguma coisa? Não, tudo aí. Agora vai para a geladeira. Se estiver firme, então, 10 minutos. Isso. Se estiver mais molinho, uns 30 minutos já dá para degustar. Então, pronto. Você que está fazendo aniversário hoje e está com a gente no nosso espaço Felicidades. Está curtindo tudo isso aqui. Agora vai sair do seu antarismo. Beleza. Já começa aí com a barrinha de cereal e tal. Mas o que importa mesmo é que nesse dia você está com a gente e merece tudo de bom. Está aí no vídeo o seu versículo que nós oramos. É o Salmo 40, o versículo 1º. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. É o Salmo 40, o versículo 1º desse Salmo. Felicidades. Então, Monique. Sim. Vou ali e volto já. Monique está lá no jogo. Ah, situação. Então, ela está ali esperando para a gente fazer a próxima barrinha. Gostaram? Bom, né? Demais. A Daniela eu tenho certeza que adoro. Mas, assim, a ideia hoje é no tema saúde a pauta da nossa conversa sobre sedentarismo. Então, como combater esse sedentarismo? A gente, no primeiro bloco, a gente falou o que é o sedentarismo. E hoje aqui com a gente, o Luiz Jorge da Conceição, especialista em medicina do exercício do esporte. E a Daniele Barros, professora de educação física. Agora, gente, olha só. Daniele, você trouxe para a gente que o sair do sedentarismo é um movimento que tem que ser um movimento que não pode ser abrupto. Você falou isso no primeiro bloco, né? E, Luiz, você falou também no primeiro bloco que o sedentarismo pode estar em fases da nossa vida. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, Luiz. Para ele não ser um movimento abrupto, não é, Daniele? Ele vai ter que passar por uma decisão firme da pessoa, não é isso? Passa por esse momento em que ela decide. Eu tenho que sair dessa situação na minha vida. Eu preciso de saúde. E tem que ser um movimento muito, assim, uma decisão muito forte. Não é isso? É, eu acho assim, a gente deveria conceituar primeiro a diferença de atividade física e exercício físico. Porque, assim, a atividade física é quando você tem um gasto moderado de energia durante um movimento, uma atividade, mas você tem um objetivo social naquela atividade. Já o exercício é quando você quer fazer uma atividade sistematizada, planejada, com o intuito de melhorar algumas valências do condicionamento físico ou da saúde. Então, por exemplo, uma pessoa que mora numa comunidade, num lugar mais alto, que desce a escada todo dia para trabalhar e sobe a escada todo dia para voltar para o trabalho, ela está fazendo uma atividade física. Isso. Ela está deixando... Porque se aquilo ali somou alguns minutos por dia, talvez 30, 20, ela já conseguiu sair da classificação de sedentária, essa atividade física, né? Então, quando, por exemplo, uma modelo está trabalhando e fica o dia inteiro desfilando, ela fez uma atividade física moderada, talvez até vigorosa. Quando você resolve ir na casa de uma amiga e caminhar também. Só que aí quando você pensa assim, agora eu vou botar o meu tênis, vou caminhar 30 minutinhos numa velocidade tal, com uma certa moderação, para ter um ganho de saúde. Aí você está fazendo um exercício. Então, a pessoa, no primeiro ponto, para sair do sedentarismo, basta no cotidiano dela ela fazer esses pequenos gastos de atividade física. saltar um ponto antes do ônibus e caminhar um pouquinho até o trabalho. A gente sempre fala isso aqui, olha... Subir escada, descer do elevador dois andares antes e sobe dois andares de escada. Isso já é um ganho, já é um fator que, sem dúvida nenhuma, vai contribuir para a saúde dela ao curto e a médio prazo. E, Daniela, assim, às vezes é tão arriscado, aqui a gente dá essa ênfase, porque é arriscado assumir uma decisão, começar uma atividade física sem uma orientação adequada, não é isso? A gente sabe que você está parado e, de repente, acordou, como você falou no primeiro bloco, vou correr. Quer dizer, do mesmo jeito que você teve aquele ímpeto para começar, vai desistir, porque está sem orientação, não é a atividade que é apropriada para o teu peso naquele momento, para o estilo de vida que você está levando naquele momento. Esses dados são importantes pensar na hora de sair da inércia para começar uma atividade, né? É verdade. A pessoa que pensa em começar uma atividade, ela tem que estabelecer, né? Colocar como meta dias que ela vai fazer, se ela vai fazer em uma academia normal, se ela vai contratar algum personal. Nós sabemos que existem muitas pessoas que começam a fazer por conta própria. Pular corda, já é válido, é muito válido. Só que, assim, o risco acaba sendo um pouco maior quando ela começa a fazer sem nenhum tipo de orientação, né? Porque aí vem o que? As lesões. Então, é importantíssimo que ela se programe de uma forma que ela tenha uma orientação. E para ela não desistir com mais velocidade, se ela puder começar a atividade assim com um amigo, também é interessante. Porque tem muita gente, tem diversos alunos que permaneceram também, porque o outro amigo fica ali, ó, liga, não, você vai. E aí o outro está quase desistindo e ele, não, você vai, você vai. Então, assim, é muito importante a ajuda do outro também, né? Então, assim, é muito importante a pessoa ter isso como um método. Estabelecer. Onde eu vou fazer? Como eu vou fazer? Quantas horas eu vou fazer? Né? Mas, se ela não tem essa oportunidade de pagar alguém, de pagar um estabelecimento, ela pode fazer a caminhada dela na rua, ela pode sim descer um ponto, dois pontos antes. Ela pode sim subir as caras dela do prédio, né? Porque aí ela já vai estar tendo um gasto maior, né? Calórico, que ela já não tinha antes, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência do sair da minha zona total de conforto. Porque hoje está tudo muito informatizado, né? A tecnologia avançou demais. Então, tudo é no controle remoto. Antigamente, eu estava vendo, lendo um estudo que diz que na década de 80, uma pessoa comum que caminhava, que caminhava normalmente, ela caminhava a cerca de 10 mil passos. E hoje em dia, isso já caiu para 2 mil passos. Ou seja, né? Com esse crescimento todo da informatização, nós nos tornamos, sem querer, né? Pessoas mais sedentárias, né? E a gente tem que prestar atenção nisso no nosso dia a dia. Com a gente, nosso querido cardiologista, doutor Augusto Bosa. Obrigada por estar aqui, doutor. Boa tarde, Marcia. É um prazer renovado sempre estar aqui no seu programa. Muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Agora, doutor Augusto, nesse ponto do sedentarismo, quando se decide, né? Não, não quero mais estar assim, parado, quero realmente começar uma atividade. A minha preocupação é com aquela vontade de começar a atividade, que é legítima, legal, mas começar com aquela força muito grande, com uma atividade que vai exigir muito da pessoa naquele momento em que ela está saindo de uma inércia total, digamos assim, hipoteticamente. Isso, em algum momento, traz algum prejuízo para o nosso coração? Olha, sair do sedentarismo é sempre o que se quer, né? Ok. Para que se tenha benefícios em toda a área do corpo humano, não é só no coração, né? Hoje, até câncer e todas as mais doenças, hoje o exercício físico é recomendado e traz benefícios. O início de uma atividade, seja o início ou o reinício de alguém que já fez exercício e quer fazer de novo, precisa, é necessário, depende da faixa etária, depende do gênero um pouco masculino ou feminino, depende se existe alguma doença por trás daquela necessidade. Então, se é uma pessoa jovem, que está parada, nunca fez exercício, tem de 20 a 35, 40 anos, nunca esteve doente, não tem história na família de alguém que teve um infarto ou hipertensos na área cardiovascular, pode iniciar a prática de exercícios sem maiores exames, sem maiores problemas. Precisa uma orientação, como está sendo dado nesse programa, de alguém que diga, olha, você que não está fazendo nada, não vai começar direto, Ah, eu vou correr 10 quilômetros amanhã, vou para a beira da praia, correr 10 quilômetros e tal, ou 2 ou 5 ou tanto, ou vou pedalar, ou vou fazer musculação, ou... A natação é ótimo, o exercício, sai para o mar, o mar não está calmo, bom. Então, começar sempre devagar dentro da sua capacidade e ouvir o seu corpo. Isso é uma história que é antiga também, como aqui, subir e descer a escada e tal, mas ouça o seu corpo. Se ele está pedindo para diminuir e parar, diminua e pare. Se você está se sentindo bem, continua. Não vá além daquilo que o seu corpo está pedindo. Agora, se é uma pessoa que sofreu um infarto ou é um hipertenso e for lhe recomendado fazer exercício, tem mais de 35 ou 40 anos, precisa ser examinado, precisa fazer eletrocardiograma. O médico, seja o cardiologista ou um clínico, pode examiná-lo. E muitas vezes fazer um teste de esforço para saber até quanto ele pode fazer exercício. Ele ou ela fazer exercício. Então, é isso. E começar, e se puder começar numa academia que tenha orientação de professores ou de fisioterapeutas, melhor, porque esses profissionais estão capacitados para ensinar, para levar, para dar as séries. Hoje, as séries são importantes, né? Agora, é assim, isso é muito importante. Que não gere risco para ele. Exatamente. Isso é muito importante que a ideia é que nós queremos aqui convidar você, entendendo o seu corpo, vendo como é que você está nesse momento, o convite é saia do sedentarismo, não é? E isso deve acontecer gradativamente. Porque, Luiz, a pessoa que pode estar nos ouvindo agora, ela pode estar acima do peso. E aí, os cuidados precisam ser também intensificados, não é isso? Sem dúvida. Essa avaliação que o doutor Bosa falou, a avaliação clínica, ela deve ser seguida, se possível, também de uma avaliação que a gente chama físico-funcional, né? Além de ver a saúde da pessoa, a gente vai ver como é que está o condicionamento, como é que está aquela força muscular, como é que está a flexibilidade, como é que está a resistência para fazer algumas atividades, né? E isso para todos os grupos. Aí, citando o grupo que você falou dos obesos, de um modo geral, eles têm uma resistência aeróbica um pouco menor, né? Do que a população da mesma faixa etária com o mesmo grau de saúde. Eles têm um... Então, como o doutor Bosa falou, a avaliação, ela vai ser feita para graduar o que você pode fazer. Dificilmente uma pessoa vai ser reprovada num pré-exame, assim, você não pode fazer nada. Entendeu? Isso é quase que impossível. Então, você vai fazer o exame para saber o que você pode fazer e quanto você pode fazer, né? Em termos de tipo de exercício, intensidade, duração e frequência semanal. E aí você vai graduar. E o obeso também passa nisso, né? Ele vai ter cuidado não só com a parte cardiovascular e clínica, mas também a parte do aparelho locomotor, ossos, joelho, tornozelo, porque ele está acima do peso, né? E, Daniela, esse lugar, assim, dessa tensão para quem está acima do peso, é, geralmente, o que o profissional de educação física procura trabalhar, eu acredito que é uma atividade de menos impacto, né? Porque eu, na piscina, porque uma vez eu recebi uma pessoa, atendi uma pessoa que estava trabalhando, tinha que trabalhar terapeuticamente, a questão da cirurgia bariátrica tinha que entrar num contexto de, inclusive, terapêutico para isso. E ele não conseguia caminhar, ele não... E o trabalho que foi feito com o profissional de educação física foi dentro d'água. A caminhada que ele tinha que fazer, ele fez, fazia dentro da piscina. É, geralmente, isso acontece porque o impacto é muito menor, né? E só de você estar num outro ambiente que você tem a água, se torna mais prazeroso. Legal, né? Essa é uma coisa mais recreativa. E o importante de fazer alguma coisa que você goste. Que você goste também. É um ponto importante que deve ser falado e lembrado, nas atividades dentro d'água, para os cardíacos verdadeiros. Não deve-se trabalhar, o cardiopata, com água até em cima. E isso, às vezes, não é bem visto, quer dizer, percebido ou lembrado. O cardíaco deve trabalhar na água na altura da cintura. Porque essa pressão para aquele que é doente, e nós recomendamos exercício sempre, mesmo, claro, para os cardíacos. Mas na piscina, na hidroterapia, tem que trabalhar com a água aqui, porque senão aumenta muito a pressão em cima. E o doente pode descompensar, como nós chamamos, o coração. Por isso que nós devemos fazer toda uma anamnese mesmo, né? Uma avaliação para a gente poder estar adequando a atividade mesmo para aquela pessoa, para aquela patologia. E o médico, para todas as formas de pedidos de exame, por exemplo, ou indicações de exercício, o médico sempre deve não prescrever, quer dizer, prescrever o exercício, mas dar as informações para quem vai lidar com aquele doente. Montar a sessão. Do que pode ou não pode, né? Exatamente. Ó, nós vamos para o intervalo e aguardamos você no próximo bloco, para esse, para continuar dessa conversa. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Legenda Adriana Zanotto